Música Ô seu Tchon, viemos filmar o senhor É o Chico, amigo da Célia Já vou chegar na sua casa lá Dá licença nós de entrando Música O que o senhor está trazendo aí, seu Tchon? É sal É sal pra quem, pá? É sal pra mim, tá descalado Porque gado não tem mais nada É, precisa vender, né Tem que estar muito enxuto Tá mesmo, né? Demais, né? E aqui é um lugar que nunca teve muita água mesmo Mas as águas estão batendo, viu? Abaixou demais Aqui é um lugar muito bom Um lugar recanto, né? Gostoso de viver Mas a Só que tem que estar ajudando nós Agora é seco Pois é, seu Francisco Com a É Deus não castiga ninguém 81 81 81 É nascido em que ano mesmo? Eu nasci lá no sítio que meu pai tinha lá em cima Mas lá eu nasci, criei lá Aqui faz 5 anos que eu estou aqui Ah, só 5 anos? É, só 5 anos Tá É Mas o ano que o senhor nasceu, o senhor lembra? Eu não sei, eu nasci no dia 24 de maus De 1933 1933 1933 É Pô, seu Tchão, eu estou vendo que o senhor é bem religioso, né? Como é? O senhor é bem religioso, né? Pois é, a gente pede pra Deus que Deus tenha dó de nós A gente reza pra Deus Quem que está aí nesse... Porque a gente é muito pecador, viu, seu Chico? Ah, é? A gente tem que rezar muito, hein? Tá certo E quem que está aqui nessa capelinha aqui? A capelinha aí é a Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida e tem o São Sebastião também Como é? Esse engenho aqui, esse engenho o senhor trouxe de outro lugar, não foi? Esse engenho... Esse engenho já era um engenho antigo Aí eu comprei o engenho e trouxe pra casa, aí colhei meus filhos e tudo nele Porque de primeiro nem no começo nem açúcar com a engenho, porque foi Era café de garapa mesmo, viu? A maior parte do povo tomava o café de garapa Como é que é o café de garapa? Ah, o café da garapa, o senhor passa no engenho Aí o senhor serva a garapa Depois o senhor passa uma escumadeira ali e tira a escuma mais grossa e vai soltando uma escuma Daí o senhor vai tirando pra depois fazer o café da garapa Ela tem que ser fervida umas três vezes pra depois fazer o café Daí só joga o pó na garapa fervendo? É, eu ponhava a garapa na chaleira, né? Na chaleira e na chacoteira que eu tentava Era o que os tropeiros usavam Ele ponhava assim o doce na chacoteira E fervia, ponhava pó Quando levantava o pó assim Ele já tinha lá um fogo feito Ele pegava uma adição de fogo e ponhava assim Frigia aquilo e o pó sentava no fundo Era o café de tropeiros O senhor tomou café assim já? Tomei, tomei muito E não fica com gosto ruim? Não, não fica não E o pó desce pra baixo mesmo? O pó desce pra baixo Então, a última vez que o senhor usou esse engenho, quando é que foi? Uns 20 anos já E por que que parou? Parou por causa da... Daí eu comecei a comprar açúcar Aí nós nos dava o engenho Aí eu encostei ele Aí depois, daí que eu resolvi sentar de novo Pra não deixar pra... Pra lembrança pros filhos Pros filhos, pra quem vê o engenho aqui, né? O que eu faço aqui é, durante o dia... Ah, eu falo da senhora... Agora eu tô fazendo pouco Porque é... Eu cuido dessas laborinhas que tá aqui Eu que cuido ainda Graças a Deus, viu? E o que que o senhor planta? Pois é... Eu planto, porque eu tô plantando almeio, feijão Pranto a mandioca pra despesa E... Agora eu não tenho verdura Porque o tempo secou um pouco E eu descuidei um pouco, mas... Verdura sempre eu tenho diariamente aqui Eu planto a cebola pra despesa Pranto aí feijão com tudo pra seco Mas se Deus quiser pra... Pra despesa eu colho É... E o milho... Eu vendo meu verde E quando seca... O verde ele põe seco, né? Eu tô vendo que o senhor tem inhame plantado aí, né? Tem inhame, é Vocês comem inhame? Olha... Desse que tá aqui, desse inhame Que eu como agora daquele lá Eu comi muito no antigo Qual que era o antigo? No tempo que eu fui criado Ah... Antigamente comia? Antigamente nem comia Ah... Isso, isso mesmo Eu também não comia ainda No tempo da dificuldade A minha mãe batia a faca assim E... E cortava assim aquela fatia Ficava que nem macarrão Então nós comia muito assim, não viu? E nós fomos criar no inhame Caruru Caruru? Caruru Mostra pra nós caruru Caruru... Vamos ver... Não, esse eu acho agora Mas... Tem aqui... Esse aqui é caruru aí Esse na comida dele Na comida dele Feito... Minha mãe... Azeite... Cozinhava ele, temperava na comida E comia salada também Salada dele também E serralha o senhor comia? Como é? Serraia? Serraia... Eu comi muita serralha Vou mostrar a serralha? Esse aqui é... Pra saúde não tem igual, viu? É? Eu gosto muito e... Por causa dessa marca Isso aqui dá uma salada Que é uma... Uma... Uma delícia, viu? Salada? Salada Hoje o povo faz ela... Assim não põe... Gordoso Primeiro meu pai dava com muito porco Então tinha muita... Gordura que põeva na lata Ela comia gordura de porco Então minha mãe põeva o... Assim a... A verdura na... 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 Bandeja E depois que ela... Fazia o tempero Põeva limão Ou seja, vinagre O que fosse Depois ela põeva o salzinho nela Pimenta Talvez se quiser põe um pouco Põeva Mas daí Sabe o que que ela fazia? Ela pegava uma conchinha dessa uma De... De... De tirar a comida De... De... Primeiro era a colher de ferro que tratava Mais era a colher de ferro Aí ela põeva na... No... 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 No fogão assim Porque gás não tinha Só fogão além Aí... Ela deixava aquela gordura ferver E põeva ali por cima das minhas duas Eu ia dar uma salada Falava a verdade assim Mas dava de chamar a atenção, viu? Chamar a atenção Ih... Falava a verdade Eu tenho saudade da minha mãe até hoje De primeiro... Nós tinha tudo de casa Nós comia só o alimento que nós produzia Sem adubo Nós não ponhava adubo Então nós comia o alimento natural Agora hoje o povo já come a... As coisas tudo envenenado E se não ponhar veneno não sai Eu ia plantar mais agora Porque o senhor sabe Que... O que mudou pra nós aqui foi muito isso que tá aí Porque de primeiro tempo de plantar A mídia era mês de julho mesmo Julho, agosto, vinha chuva É o tempo do povo plantar Aí o pai falava assim Agora esquentou a terra É hora de não plantar Porque junho... Maiio, junho e julho É o tempo mais frio Agora mudou Agora... O frio vem mais tardio E... E... Termina mais tardio também Tem casão que no meio de outubro É... Aqui tá uma geladeira aí na terra, viu? Quer dizer que mudou o sistema do frio... Do frio, do calor? Mudou, mudou Então a estação do tempo parece que mudou É... Por que o senhor acha que mudou isso? Ah, eu acho que isso aí foi... É o homem que fez isso aí O homem mexeu muito com a natureza, viu? Não é? É o homem que fez isso aí Um... É o homem que fez isso aí Mas a gente precisa de de um服 Vou contar as minhas vantagens que pequeno eu aprendi. No seco eu sou um relâmpago, na água eu sou uma lambaria. No ar eu sou um coitelo, azulado com o janil. Sentado eu me transformo em uma pomba jujuti. Quando eu venho rompendo o dia, na hora do sol sair, boto as asas e vou me embora e desapareço daqui. Por que que eu fiz? Ah, me deu na cabeça de fazer, né? As poesias vêm sozinhas na cabeça? Como que é? Vêm na cabeça, a gente tem que... como diz a história? A poesia é o mais difícil do senhor fazer o pé dela. O senhor fazia o começo, depois do começo, sempre, graças a Deus, vai aparecendo a resposta. Nem que venha meia-meia lenta, mas a hora mais própria do senhor fazer, né? É no colo da noite, é na vandugada. No colo da noite? É, no silêncio que a mãe vê a resposta na cabeça da gente. Aí a gente dorme no sono e quando a gente... Daí vem a inspiração de fazer poesia. Vem tudo de uma vez ou vai vindo de pouco? Não, vai vindo de pouco. Agora, quando foi para se fazer o livro, eu acelerei um pouco. Porque daí... a... a cela falou assim para mim, vai parar, agora nós temos que escrever o livro. Aí eu falei, nossa senhora, mas a poesia está muito pouco. Ela falou assim, não. Mas já vai fazer o que o senhor puder e vai estar dando aqui. A gente já tinha que fazer umas três por dia. Três por dia? Mas eu não era de fazer assim, não. Isso aí foi o livro do Divino Espírito Santo, viu? Porque a resposta que cai para lá é do arco, viu? Não era da nossa, não. Isso aí é por Deus. Isso aí foi o livro do Divino Espírito Santo, viu? É verdade. Isso aí foi o livro do Divino Espírito Santo. Vem aqui na tela. Isso aí foi o livro do Divino Espírito Santo, viu? Sim, aqui é o livro do Divino Espírito Santo.. Depois de um livro adjunto, você vai ficar com uma língua. Nossa, o esqueleto é bonito. Muito bom, está lindo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto